Tenha mais prudência no que fala Quem diz o que quer, escuta o que não quer Perceba que você tem dois olhos, dois ouvidos, duas narinas e somente uma boca A natureza está dizendo, olhe mais, respire mais, escute mais E seja cauteloso, prudente no que fala Xingar, criticar, falar mal, fofocar, tudo isso é muito fácil de fazer Difícil é reorganizar o pensamento e falar muito bem ou coisas bonitas Coisas que ajudam uma pessoa a ser melhor Que faz uma pessoa refazer a vida, redimensionar ou se reinventar Seja prudente no seu modo de falar Quando você chama todo mundo de corrupto Saiba que há pessoas honestas e bem-intencionadas São poucas, mas existem Quem sabe uma delas é você Evite o exagero no que fala Dizem que quem conta um conto aumenta um ponto Se alguém deve a duas pessoas Não precisa dizer que o miserável está devendo a Deus e o mundo O certo mesmo é não comentar isso para ninguém Para não se tornar um grande fofoqueiro Saiba que sua fala tem muito de você Da sua visão de mundo Das suas emoções Às vezes você tem prazer em comentar a vida das pessoas Porque isso faz você pensar que as pessoas estão distantes da sua Naquilo que você fala Você está se revelando muito mais do que você pensa dos outros Sigmund Freud disse Que quando Paulo fala de Pedro Paulo fala mais de Paulo do que de Pedro Entende isso? Preste atenção no que fala Seja prudente no falar Eu estou a ver Seja prudente no falar Eu estou é a história Eu estou a ver Eu estou a ver Seja prudente no falar Eu estou a ver Eu estou a ver Se fundamental